Este programa é uma produção independente, de total responsabilidade dos seus idealizadores. Paulo Cacia No ar, o programa Show de Bola, na programação da Turma A. Paulo Cacia Alô, meus amigos da Super Tumac, aquele abraço. Show de Bola começando com os destaques de hoje. Há 18 anos, do Pierão, Paranaclube conquistava seu último título. Pedrinho diz que não concorda em quase nada com o contrato da SAF com o Vasco. Chapecoense apresenta oito reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com lesão na coxa, Pedro Castro pode perder a estreia do Havaí na Série B do Brasileiro. Criciúma confirma a contratação do meia Mateuzinho. Luto no Figueirense, morre Norton Flores Bopré, presidente do Conselho Deliberativo. Comissão Técnica da Seleção Brasileira vai acompanhar Criciúma e Juventude pela Série A. Jogo que a Tumac transmite no próximo sábado. Filipe Matheus é eleito craque do Campeonato Catarinense 2024. As informações do futebol profissional de Tubarão com o repórter Giovanni Martins. O comentário de Oswaldo Borges. Neste programa que tem a apresentação de Paulo Garcia, com a participação de Everido Pereira. A direção-geral da emissora é do padre Rafael Uliano. Em nome de todos, para você, muito boa noite. Show de bola. Boa noite, Everido Pereira. Boa noite, Paulo. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Giovanni Martins. Boa noite, a nossa audiência do Show de Bola. Os melhores jogadores do Campeonato Catarinense 2024 foram conhecidos na noite de ontem, dois dias depois da final da competição que teve o Criciúma, erguendo a 12ª taça na história, ao empatar com o Brusque no estádio Liberto Wilson. E é do clube campeão o craque do torneio. Filipe Matheus se destacou ao longo das rodadas para levar o Tigre até o lugar mais alto do pódio. Em 2023, ele também foi premiado. Nós tivemos ontem, anunciados, goleiro, ouro, Gustavo do Criciúma, prata, Matheus Nogueira do Brusque. Lateral direito, ouro, Claudinho do Criciúma, prata, Cristóvão do Brusque. Lateral esquerdo, ouro, Alex Juan do Brusque, prata, Marcelo Hermes do Criciúma. Zagueiros, ouro, Rodrigo do Criciúma e o Alassi do Brusque. Prata, Gabriel Jesus do Barra e Wesley Matos do Barra. Volantes, ouro, Barreto do Criciúma e Rodolfo Potiguar do Brusque. Prata, Dionísio do Brusque e Natan do Barra. Meias, ouro, Felipe Matheus do Criciúma e Marquinhos Gabriel do Criciúma. Prata, Ingro do Ercílio Luz e Jemerson do Brusque. Atacantes, ouro, Éder do Criciúma e Gabriel Poveda do Havaí. Prata, Guilherme Queiroz do Brusque e Marcelinho do Barra. Treinador, ouro, Cláudio Tencate do Criciúma. Prata, Luizinho Lopes do Brusque. Dirigente, ouro, Danilo Rezinho do Brusque. Prata, Vilmar Guedes do Criciúma. Assistentes, ouro, Bruno Miller, Johnny Barros de Oliveira e Thiago Americano Labes. Prata, Alex dos Santos, Gisele Casario e Henrique Neu Ribeiro. A árbitro, ouro, Braulio da Silva Machado. Prata, Ramon Abate Abel. Goleiro menos vazado, Matheus Nogueira do Brusque. Artilheiro, Gabriel Poveda do Havaí. Revelação, Gabriel Jesus do Barra. E craque, o Felipe Matheus do Criciúma. Do Ercílio, o Ingro. Foi escolhido, levou o Prata. O Ercílio fica bem representado com o Ingro. Oswaldo Borges, vamos ao seu comentário. Boa noite. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu estava vendo a relação dos melhores que foram escolhidos no Campeonato Catarinense e notei que a maioria dos jogadores foram escolhidos do que fizeram ao último jogo. Tem algumas coisas que eu, às vezes, não entendo, certo? Mas, se foi escolhido, por exemplo, o zagueiro. O zagueiro que foi escolhido o melhor foi do Criciúma. E o Alice do Brusque. Mas o jogador da revelação do campeonato, certo? Foi o jogador Gabriel. Gabriel de Jesus do Barra. Se ele foi a revelação e é zagueiro e ele foi a revelação, como é que ele pode ser escolhido o Prata? E o Rodrigo do Criciúma só porque foi campeão? Essas coisas que, às vezes, não dá. Como é que o pessoal escorre? Por exemplo, o Matheus menos vazado do Brusque. Ele é prata. E o Gustavo, que tomou o Peru no último jogo, quando o Arsílio Luz também tomou o Peru, foi considerado o melhor jogador da posição, que é o goleiro do Criciúma. Só porque foi campeão? Então tem umas coisas assim que... Outra situação. O Rodolfo, do Brusque, é muito mais volante do que o Barreto. Não se compara. Esse jogador, jogadores de meio, articulam o carequinha, movimentam o time todo do Brusque. O Barreto é um jogador mais preso lá atrás. Mais na marcação. Então tem umas coisas assim que, às vezes, a gente fica... Por isso que eu digo, o Gabriel Poveda, por exemplo, foi o artilheiro. Certo? Por que escolheram o Éder também? Eu acho que se ele é o artilheiro, ele fez mais gols como atacante. Por que o Éder? Porque é do Criciúma? Eu acho que não. Eu acho que o Gabriel Poveda foi o melhor jogador da posição. E aí colocaria o Éder no segundo, não colocaram o Éder em primeiro. Escolheram os dois. Mas eu acho que o Gabriel Poveda, por ser o jogador que mais gols fez na competição, então tem umas coisas assim que, às vezes, a escolha... Mas está dentro do... Está mais ou menos dentro do que aconteceu durante todo o campeonato. Às vezes, a mudança de posição de alguns jogadores. Não teve grandes revelações. Só o Gabriel, o zagueiro, que apareceu como revelação. E outra coisa também, um treinador. O treinador, igual o Tenkat, que pega o time do Criciúma, com o plantel que tem, ele tem obrigação de fazer o Criciúma ser campeão. Isso é fato. Porque olha o time que ele tem na mão. Agora, o Eduardo Souza do Barra, que pegou um time, jogadores novos, um time sem expressão, e chegou em terceiro lugar do campeonato. Eu acho que esse, sim, tem que ser um treinador, tem que ser destaque. E o que eu não entendi é porque ele foi demitido do Brusque. Mas olha o trabalho que ele fez com a equipe do Brusque. Uma equipe pouco conhecida. A equipe veio devagarzinho. Ela veio trabalhando com o que tinha, sem jogadores de nome, e fez um bom campeonato. Então tem coisas que, às vezes, fica aquilo. Quando tu pega um time com qualidade, com jogadores de qualidade, tu tem obrigação de fazer. Então se quer achar revelação, é aquele que fez um bom trabalho com o mínimo que tinha. O próprio treinador, o Eduardo Souza, fez. Ele pegou a equipe do Barra, destacou um zagueiro, um time muito bom, um time que ficou em terceiro lugar. Também essa situação, às vezes, que a gente fica naquela. Por quê? Só porque chegaram na final, tem que escolher o que chegou a ser campeão. Mas será que o time dele não era uma equipe que não se esperava chegar tanto? Mas são escolhas e a gente tem que respeitar. Um abraço e até amanhã. Tá certo. Só ressaltando aqui que a escolha é de jornalistas, né? De todo o estado de Santa Catarina. A cada rodada, os jornalistas iam escolhendo a seleção da rodada. E no final, então, se definiu os melhores de todo o campeonato. É, agora, Éder, para, né? Não jogou nada o campeonato. A imprensa escolheu. O atacante, não jogou nada. A imprensa escolheu. É. Agora, cadê o Marcelinho do Barra, que não apareceu? A imprensa não escolheu. Pois é. E o Oswaldo tem razão. Concordo com o Oswaldo. O Eduardo Souza, técnico do Barra, não do Brusque, né? Mas sim do Barra, era para ser a revelação. Não sei. Revelação ou melhor técnico. Melhor técnico ou revelação, que seja, mas nem apareceu. Mas não, o técnico revelação não teve. Teve o técnico Prata, que foi o Luizinho Lopes, e o Ouro, que foi o Tencate. Agora, pelo trabalho que fez o Eduardo Souza, realmente merecia ir, no mínimo, o Prata, né? No mínimo. No mínimo. O segundo melhor aí. É. Mas, olha, o confronto entre Criciúma e Juventude, no sábado, às 18h30, vai contar com a presença de representantes da Comissão Técnica da Seleção Brasileira. O duelo é válido pela primeira rodada da Série A de 2024, e vai acontecer com o Elberto Wilson Criciúma, com transmissão aqui da Rádio Tubá. Os dois times conseguiram o retorno à Série A na temporada passada, quando o Juventude foi vice-campeão, e o Criciúma garantiu o acesso na terceira colocação. Segundo a CMF, a Comissão Técnica será dividida em grupos e vão participar de 27 jogos até o final do mês do Brasileirão, até o final do mês, aliás, do Brasileirão, Libertadores e Sul-Americana. Pela programação, cada clube terá, pelo menos, um jogo como mandante, analisado, ou analisando, no estádio, pela equipe de Dorival Júnior. Um dos integrantes da comissão, o gerente-geral técnico Cícero Souza, já foi diretor executivo de futebol do Criciúma na temporada de 2013, quando o clube disputou a Série A. E agora, né, por estar na Série A, novamente, o Criciúma vai... Já é outro patamar, é outro nível, né? É, mas eu não entendi, pra quê? Pra quê? Pra ver quem que está se revelando aí, de repente. Não é só em time grande que aparece bom jogador, não. Ah, comissão técnica. E também não é pra... A convocação não é pra agora. A seleção brasileira vir pra acompanhar Criciúma e Juventude... Mas, meu Deus do céu, por que não pode? Ah, Paulo, para, né? Não vai tirar proveito de nada. O Criciúma já teve jogador na seleção brasileira, o Alexandre Lopes já foi da seleção brasileira. Sim, lá nos anos 80, né? Então, e daí? Não pode ter um agora nos anos 2024? Ah, acho difícil o futebol catarinense, hoje em dia. O Juventude não pode ter um jogador de destaque lá, que daqui um pouco o Dorival começa a ficar olhando. Acredito que não, só os grandes centros que estão tendo oportunidade. Por isso, porque não tinha comissão visitando outros estados. Só Rio e São Paulo e Europa. Tá, hoje no Criciúma. Com esse elenco que o Criciúma tem... Não sei, eu não sou técnico, não sou da comissão técnica do Dorival. Mas na sua avaliação, no seu modo de ver o time do Criciúma hoje, quem iria pra seleção brasileira? Não tem dois jogadores ali, um da seleção da Venezuela, outro da... É, quer comparar jogadores da seleção da Venezuela com a seleção brasileira? Tá na frente da seleção brasileira, nesse negócio aí, como é? É, mas jogador da Venezuela não joga no Vasco, não é titular no Vasco? Meu Deus do céu. Aqui, ó. Tu querendo ou não, os caras vão estar ali no sábado, vão olhar, vão analisar, e vão dizer assim, ô Dorival, não tem ninguém lá que interessa pra gente. Não vai crescer nada. Ou vão dizer assim, ô Dorival, tem um jogador ali que é bom a gente começar a olhar. É só isso. Nada mais que isso. Dezoito e quarenta e três. Olha, o dia de hoje amanheceu triste para o Figueirense. Norton Flores Mopré, sessenta e cinco anos, ex-presidente do clube e atual presidente do Conselho Deliberativo, faleceu nesta manhã. De acordo com a família, Norton estava internado no Hospital de Caridade, onde passou por uma cirurgia no pâncreas, nos últimos dias. Mas teve complicações que resultaram em paradas cardíacas e ele não resistiu. O velório de Norton Mopré foi marcado ali para as 14h30, né, no Jardim da Paz, lá em Florianópolis. Entre diversas contribuições, como a presidência de 2005 a 2010, Mopré ficou marcado na história alvinegra por ter sido eleito o primeiro presidente do clube após a saída da Elefante, aquela que geriu o clube, né, de 2017 a 2019, comandando o Figueirense de 2020 a 2022, durante o centenário do clube. Em 2021, Norton protocolou o primeiro plano de recuperação extrajudicial do Figueirense, na época inédito no futebol brasileiro, e um passo muito importante na busca da reestruturação financeira do clube, que reflete até os dias de hoje. Fora do Figueirense, Norton Flores Mopré, natural de Florianópolis, foi casado e pai de dois filhos. Formado em administração de empresas pela Universidade Federal de Santa Catarina, com curso em gestão do desporto pela Estácio de Sá, foi servidor do governo do Estado, onde atuou por mais de três décadas e ocupou diversas funções de chefia e diretorias. Esse, o Norton Mopré, apaixonado pelo Figueirense. Eu conheci o Norton realmente muito apaixonado pelo Figueirense e, prematuramente, né, 65 anos, falece e deixa enlutada toda a família Alvinegra, bem como a sua própria família. Esse escreveu o seu nome na história do time do estreito, né, do Figueirense. Deve, inclusive, ficar na galeria, né, vai ficar na galeria. Fez história no Figueirense. Como um muito atuante. Bom, são 18h45, Everildo Pereira. Diga. Vai implicar agora com o Giovanni também, não? Não sei, depende do que ele vai falar. Diga lá, então fala, Giovanni. Porque depois dele, se ele não falar, eu vou falar que o Brusque, o Brusque não, o Carlos Renaud de Brusque, está se reforçando, com, inclusive, ídolo aqui da nossa região, e o Camboriú também vem forte e está se reforçando. Ele não vai falar, ele não vai falar, porque ele vai falar do Oricílio ou do Tubarão. Agora, nesse momento, do Tubarão. Do Tubarão, né, eu sei. Boa noite, Giovanni. Boa noite, estou chegando com algumas informações do Clube Atlético Tubarão. Vamos falar do Peixe. O Peixe promete vir forte no Campeonato Catarinense da Série B, a competição que terá início no final do mês de maio, valendo duas vagas na Série A do Campeonato Catarinense de 2025. O Tubarão, que vai estrear fora de casa, contra o Santa Catarina, na cidade de Rio do Sul. A estreia em casa será contra o Metropolitano, na segunda rodada, no dia 2 de junho, um domingo à tarde. Bom, hoje, terça-feira, os diretores do Tubarão estiveram numa reunião com a empresa de material esportivo. Estão detalhando a questão do uniforme que o Tubarão vai usar em 2024. Então, mais um passo em relação aos bastidores foi dado nesta terça-feira. O técnico Fabiano Soares, ele chegou hoje, chegou à capital do Estado. O presidente Zé Martins esteve com ele. Ele já está aqui em Tubarão, pelo menos vindo. Viria hoje à tarde ou à noite desta terça-feira para a cidade de Tubarão, onde já deve morar em algum apartamento. E se ainda não teve uma reunião hoje, acredito que a partir de amanhã, quarta-feira, reuniões diárias serão realizadas no estádio Domingos Gonzalez, entre o executivo de futebol, o Cadu Pereira, e o técnico Fabiano Soares, que chega porque ele gostou do projeto. É um técnico que não é tão barato. Ele estava agora na Espanha, com passagens por Portugal. E no Brasil, o seu último trabalho foi no River do Piauí, no início deste ano. Até surgiu, não sei se uma informação dá para dizer assim, que o Renan Bressan poderia jogar a Série B do Catarinense pelo Tubarão. Mas, isso não vai acontecer. Isso está descartado. Conversei com uma fonte, não existe a possibilidade. O Renan Bressan é muito respeitado pela sua trajetória no futebol. Começou na base do Tubarão, foi para a Europa, passou pela Bielorússia, jogou Champions League, Olimpíadas, retornou ao Brasil, passou por algumas equipes, inclusive aqui pelo Ercílio, e agora está atuando no futebol amador. Está no 7 de setembro, por exemplo, jogando a Copa Sul dos Campeões. Teria essa informação, não sei se informação, mas uma notícia que acabou circulando, mas o Renan Bressan não vai jogar no Tubarão. O Tubarão não tem esse interesse. Talvez, no futuro, o Renan Bressan fazer um jogo de despedida, um jogo festivo, mas para ele jogar a Série B pelo Tubarão, isso não vai rolar a informação que eu divulgo aqui no Show de Bola. Daqui a pouco, eu volto com algumas informações do Ercílio, ok? Ok. Ok. Tá, o Renan Bressan. Vai implicar com o que agora? Tem condições de jogar a Série B pelo Tubarão. É. Está fininho, está um mocinho. Aham. Jogando muito bem a Copa Sul dos Campeões, pelo 7 de setembro de Braço do Norte. Está jogando a Copa Sul pelo 7 de setembro, aí ele vai ficar lá. Eu acho que o futebol profissional para o Bressan deu. Ele foi no Criciúma, não deu, veio no Ercílio, não deu. Foi lá para o ABC, também não deu. É, porque chega uma hora que não adianta. As pernas não ajudam mais, né? Tem que parar já. E a gente sabe da trajetória do Bressan. Foi um craque. Agora já tem dificuldade para jogar futebol. Não sei nem se pela idade... 36, eu acho, 37. Tem gente aí com 38, com 40, 42 como nenê, jogando bola lá na juventude. Agora, mas cada organismo, cada situação é uma situação. Então o Bressan, eu acho que, realmente, eu concordo com o Giovanni, acho que não rola no Tubarão. Falando sobre a Série B, que o Tubarão vai disputar, no final do mês de maio, um dos adversários do Tubarão vai ser o Carlos Renaud de Brusque, que vai disputar essa competição e está anunciando, Paulo, a contratação do treinador Silvio Criciúma, de 52 anos. O ex-zagueiro, volante na história do futebol catarinense, Silvio Criciúma tem passagens como treinador pelo Grêmio Anápolis, o ABC de Natal, Paranaclube, Juventus de Jaraguá do Sul, Goianésia e Morrinhos, entre os clubes que ele passou, teve passagem aí como treinador de futebol. Então o Carlos Renaud, além de se reforçar estruturalmente, com o Carlos, o estádio lá do Augusto Bauer, que é de sua propriedade, está em reformas, troca de gramado, enfim, arquibancadas modernas e ampliação do estádio, agora também está se reforçando com o belo treinador chamado Silvio Criciúma, da nossa região. O Silvio Criciúma é muito respeitado, muito mesmo, lá em Goiás, lá ele tem moral, lá eu já vi a torcida gritando o nome dele. E agora ele tem que se firmar aí como treinador, não se firmou ainda como um grande treinador. Conhecimento tem, trabalhou com os melhores treinadores aí do Brasil e com certeza, uma hora ele vai fazer um grande trabalho e vai ser reconhecido. E pode ser já a partir desse trabalho que ele inicia aí no Carlos Renault de Bruxelles. Mas o que é reconhecimento, Paulo, para um treinador? Reconhecimento é daqui a um pouco ele estar num... Ele ser campeão, Paulo. Não. Não adianta, não adianta fazer boas campanhas, tipo aqui do Raul Cabral, um exemplo, e não levantar título. Então tá, se ele for campeão do Carlos Renault, vai ser reconhecido? Vai ser reconhecido, com certeza. É isso aí. Aí pode ir para um... É o que o treinador precisa. Ele brilhar num time como o Criciúma, como o Havaí, como o Figueirense, como o Curitiba, de repente como um Atlético Paranaense, como o São Paulo. Diferente do jogador, né? Que faz boas campanhas, por onde passa, tal, beleza. É contratado, enfim. Segue a vida em outros clubes até de tradição. Agora, treinador, acho que tem que ser campeão para ser principalmente valorizado. E um outro time que está se preparando também, se reforçando, Paulo, é o Camboriú, um dos adversários do Atlético Tubarão. E o novo capitão da equipe, do Camboriú, é velho conhecido do torcedor. Trata-se do Igor, que está de volta a Camboriú. O zagueiro chega para reforçar a equipe para esta temporada. O Camboriú vai jogar o campeonato, mandar seus jogos no Robertão, viu? Roberto Santos Garcia. É, se é Garcia, é bom. 18h52, intervalo, a gente já vem aí com a sequência do nosso show de bola. A bola não para de rolar na Tuba FM 104.9. Neste sábado, seis e meia da tarde, estreia do Tigre na Série A do Brasileirão 2024. Você curte aqui na Tuba, Criciúma e Juventude. E domingo, a partir das duas da tarde, campeonato municipal de 13 de maio. As emoções de União Vargedo e 13 de maio. Você acompanha as emoções do futebol na Tuba FM 104.9. YouTube, Facebook e aplicativos. Tuba, mais forte, também no esporte. O Movimento Nacional pela Vacinação não para. Agora é contra a gripe. Idosos, gestantes, crianças e demais grupos prioritários, procurem uma unidade básica de saúde com a caderneta de vacinação ou documento com foto em mãos. A vacina contra a gripe reduz o risco de internações pela doença. Informe-se sobre os grupos prioritários em gov.br barra vacinação. Contra a gripe, eu digo sim a vacina. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Casa ou apartamento pra alugar, vender, comprar. O melhor investimento vende móveis é o lugar. Vende móveis, sua conquista. Vende móveis, chave do seu sonho. Uma casa na praia, no campo ou na cidade. Na busca da sua felicidade. Acesse o nosso site www.vendemóveis.com.br ou pelo fone 362-5459. Aproveite a promoção exclusiva de lentes multifocais Varilux com antirreflexo na Vital Optica. Garanta na Vital Optica suas lentes Varilux com antirreflexo a partir de 999. Vital Optica, Minas Center, Tubarão. O programa Entrevista Tubar com Haroldo Silva Oldura conversa neste sábado com o prefeito em exercício de Tubarão, Jairo Cascais. É imperdível e a partir das 10 horas na 104.9 FM. Acompanhe pelas nossas redes sociais. Rádio Tubar, sempre junto de você. Oferecimento Tubarão Seneamento Ferrovia Tereza Cristina Lojas Adelino Apaixonadas pelo cliente Escatola Cozinha Italiana Sergal Qualidade e Competência Pro Lincoln Segurança O Cestão A qualidade das frutas e verduras não tem igual. O melhor preço da cidade O Cestão na margem esquerda em oficinas. Rádio e TV Tubar e Emosc na Campanha Pela Vida Participe Doar Sangue Um Ato de Amor Apoio Emosc Fundo Municipal de Saúde de Tubarão Campanha O Curto Doar Iniciativa Rádio e TV Tubar Uma única doação pode salvar até 4 vidas. Um simples gesto de amor e solidariedade pode gerar muitos sorrisos. Faça sua parte independentemente de parentesco entre o doador e quem receberá a doação. O sangue é insubstituível e sem ele é impossível viver. O Ministério da Saúde reforça a importância de os brasileiros adotarem a cultura da doação regular e espontânea de sangue. O objetivo é manter os estoques de sangue sempre abastecidos e não apenas em datas específicas ou quando algum conhecido precisar. Apoio Emosc, Fundo Municipal de Saúde de Tubarão Comece hoje mesmo a estudar na Exucre UniaSelv e escolha entre as mais de 190 opções de cursos com tutor exclusivo por turma. Matricule-se já e garanta sua primeira mensalidade gratuita e 60% de desconto até o final da sua graduação. Nos chame no WhatsApp 991 39 6569 Exucre UniaSelv O Movimento Nacional pela Vacinação não para agora é contra a gripe Idosos, gestantes, crianças e demais grupos prioritários procurem uma unidade básica de saúde com a caderneta de vacinação ou documento com foto em mãos A vacina contra a gripe reduz o risco de internações pela doença Informe-se sobre os grupos prioritários em gov.br barra vacinação Contra a gripe eu digo sim a vacina Ministério da Saúde Brasil União e Reconstrução Governo Federal Rádio Tuba Show de Puba 18h57 Olha o Crisilma anunciou a contratação do meia Mateuzinho de 26 anos que estava no América Mineiro Ele chegou com vínculo até o fim da temporada Natural de Belo Horizonte o atleta foi revelado pelo América Mineiro Em 2020 atuou no futebol de Israel no Beitar Jerusalém e no Asdod Mateuzinho voltou para a equipe mineira em 2022 e jogou por mais três temporadas Neste ano participou de quatro partidas e anotou um gol Ele já está treinando com o elenco carvoeiro desde a última semana O Crisilma aguarda a regularização do meia junto ao BID para contar com o atleta na partida diante do Juventude no sábado Esse Mateuzinho aqui Esse é bom Ele é xará daquele que jogou no Ercílio que jogou no Figueirense começou no Figueirense na verdade é de Capivari de Baixo e foi campeão pelo Vitória agora Pelo Vitória da Bahia Esse Mateuzinho aqui de Capivari de Baixo Exato ali pescaria brava Não, Capivari Capivari de Baixo Capivari O Mateuzinho é de Capivari Mas já jogou aqui Esse chegou a passar pelo Ercílio Luz Em 2018 Jogou também no Caxias e depois passou por outros clubes e agora comemorou o título de campeão baiano É na Fonte Nova contra o Bahia do Rogério Senne O Bahia que fez um grande investimento também a SAF lá inclusive o Everton Ribeiro que era do Flamengo foi para lá outros jogadores também conhecidos de renomes e o Mateuzinho pelo Vitória foi lá e deu conta do recado Titular do Havaí desde que retornou ao clube em fevereiro Pedro Castro se lesionou na partida de ida das semifinais do Campeonato Catarinense e pode não estar disponível para a estreia do Leão da Ilha na Série B do Brasileiro Volante de 31 anos saiu no início do primeiro tempo no jogo das semis com problema na coxa esquerda e já começou o tratamento com gelo ainda num banco de reservas A previsão inicial de recuperação é de um mês até voltar aos trabalhos exatamente no final de semana do início da Série B até então Pedro Castro havia feito cinco partidas todas como titular nessa terceira passagem pelo Havaí a equipe de Eduardo Marroca estreia na Série B do Brasileiro no final de semana do dia 20 de abril contra o Operário do Paraná fora de casa e perder titular numa reta final de campeonato catarinense início de uma Série B do Brasileiro é preocupante é preocupante é um bom jogador é experiente apesar da idade de 31 anos é a terceira passagem dele pelo Havaí bom jogador uma pena que perdeu essa reta final do catarinense como você disse e também vai perder os primeiros jogos aí pela Série B do Campeonato Brasileiro até voltar a ter oportunidade como titular vai demorar e a Chapecoense apresentou na Arena Condá os oito reforços contratados pelo clube para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro jogadores estão integrados ao grupo de atletas à disposição do técnico Humberto Louser após a eliminação no Campeonato Catarinense a diretoria havia projetado pelo menos seis contratações já que o time demonstrou fragilidade na competição estadual entre os contratados para a disputa da Série B estão jogadores experientes consolidados do cenário nacional e jovens atletas o meia Giovanni Augusto de trinta e quatro anos assinou vínculo com a Chape até trinta de abril de dois mil e vinte e cinco jogador é o novo camisa dez do Verdão Giovanni foi campeão da Série B em dois mil e vinte e três defendendo o Vitória o goleiro Matheus Cavicchioli de trinta e sete anos assinou com a Chapecoense até trinta de novembro de dois mil e vinte e quatro a tendência é de que seja titular na equipe do técnico Humberto Louser com uma história construída no América Mineiro o jogador estava no Água Santa JP Galvão volante de vinte e dois anos vai defender a Chapecoense até novembro deste ano o jogador foi emprestado pelo Botafogo ao Verdão Mário Sérgio atacante de vinte e oito anos ficou conhecido em dois mil e vinte e dois como Super Mário por ter sido um dos artilheiros do Brasil ao marcar vinte e quatro gols em trinta jogos pelo Fluminense do Piauí o atleta assinou vínculo com a Chape até dezembro de dois mil e vinte e seis Rômulo de vinte e seis vinte e oito anos é atacante que já defendeu o Havaí CRB e atuou no futebol dos Emirados Árabes o contrato do jogador se estende até novembro deste ano Taylisson ou melhor Taylon atacante de vinte e dois anos é uma aposta da Chape o atleta foi emprestado pelo Atlético goianiense a Chape até o final da Série B Ronaldo Mendes meia e volante de trinta e um anos que já atuou por CSA CRB Guarani Paraná Criciúma e Santos além de passar sete anos fora do país estava no Paissandu antes de assinar contrato com a Chape Rubens Ricoldi meia atacante de vinte e um anos foi emprestado a Chape jogador pertence ao Grêmio e defenderá o Verdão na Série B oito contratações quase um time inteiro inclusive com goleiro mas aí está o detalhe é o seguinte o Loser a exemplo do Alexandre Lopes aqui no Ercílio pegou o time com o campeonato em andamento na temporada passada é isso aí permaneceu foi mantido então certamente esses jogadores que agora estão chegando são jogadores que ele conhece indicados por ele exato por isso que eu digo que o Ercílio também de repente dependendo das condições financeiras vai trazer alguns jogadores indicados pelo técnico Alexandre inclusive um já veio aí né que é lá da o Madson né o zagueiro o zagueiro é então um já já está por aí agora eu acho que outros virão indicados pelo 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 treinador mantido de um ano para o outro por isso que é importante o jogador ser mantido o treinador ser mantido para poder ajudar a montar a equipe agora sobre a Chapecoense esse pacotão aí com oito reforços Giovanni Augusto capitão craque da portuguesa de desportos tem 34 anos vínculo com a Chape até abril de 2025 bom reforço não sei se vai ser titular talvez em alguns jogos o goleiro Matheus sem comentário esse JP Galvão lá no Botafogo era chamado de JP bom atacante velocista o matador aí o artilheiro do campeonato lá do Fluminense do Piauí fez um monte de gols na temporada de 2022 me parece que foi 24 gols bom atacante não sei se vai adaptar aqui no oeste catarinense no futebol catarinense Romulo que era do Havaí bom jogador eu desconheço o Taylon atacante de 22 anos que passa a ser uma aposta o Ronaldo Mendes também Paulo teve no Criciúma no Santos enfim são bons jogadores viu gostei desse pacotão além do esse Rubens eu não conheço esse Rubens Ricode Ricode isso aí não conheço é uma aposta também talvez ao lado do Taylon mas a Chapeguense está revezando bem aí está mesclando experiência com juventude eu acho que é mais ou menos esse o caminho essa é a receita para o sucesso segundo alguns entendidos aí de futebol talvez o Loser agora vai ter o time que quer em mãos para essa temporada porque não tinha na temporada passada exatamente 19 e 5 vamos trazer de volta o Giovanni Martins aqui é o nosso show de bola agora sobre o Ercílio Lúcio isso diga lá Giovanni ok vamos com algumas informações do Ercílio aquela coisa o Leão do Sul ainda não confirmou contratações não anunciou oficialmente saídas mas nós estamos aguardando até a informação do colega de imprensa Caio Maximiano ontem ele informou que o Ercílio acertou com o lateral esquerdo Jonathan 29 anos que estava no Figueirense ele jogou o campeonato catarinense pelo Figueirense e já estaria aqui na Cidade Azul oficialmente o Ercílio não anunciou nenhuma contratação mas nada mudaram Iago Martins ex-Anápolis atacante Vinícius Balotelli atacante ex-Uberlândia o Maílson ele que é zagueiro estava na ferroviária e agora o Jonathan lateral esquerdo de 29 anos hoje o Ercílio tem o Guilherme Lazzarone que faz essa função e precisava de mais um jogador até por conta da saída do Eliel que acabou não sendo aprovado não foi bem o Leão do Sul entra na Série D com o grande objetivo de conquistar o acesso de chegar a Série C do Campeonato Brasileiro vai ser uma longa jornada pela frente o Leão estreia fora de casa agora no final do mês em Cianorte no Paraná contra a equipe local depois tem dois jogos em casa são 14 rodadas na fase inicial depois ele ficando entre os quatro primeiros vai a segunda fase começa o mata-mata segunda fase depois ele avançando vem oitavas de final passando vai para as quartas de final avançando vai até a semifinal ele precisa chegar até a semifinal para garantir o acesso ou seja para chegar a Série C ele terá que passar por quatro mata-matas um longo caminho pela frente o Hercílio que está treinando não aqui no Aníbal Costa o Aníbal Costa gramado passa por melhorias estão cuidando da grama por isso os treinos acontecem em São Gabriel 13 de maio e alguns treinos às vezes em Congonhas mas hoje o Hercílio vem treinando com mais intensidade em São Gabriel 13 de maio o Leão que vai estrear a princípio nenhum jogo treino marcado ou se tem não foi divulgado por isso a gente tem dificuldades de trazer as informações do Leão repórter Giovanni Martins com as notícias aqui no show de bola tá certo o Hercílio não anuncia mas o Figueirense anuncia mas o Figueirense anuncia tem o setor lá de o pessoal da assessoria de comunicação de imprensa está anunciando o jogo treino do Figueirense portões fechados para a imprensa e o Figueirense então deve receber no sábado à tarde o Hercílio Luz para um jogo treino é e na imprensa não tem acesso muito menos os torcedores então Paulo sobre os reforços do Hercílio Luz que a gente tanto comenta aqui no show de bola lateral esquerdo Jonathan e o atacante Iago Martins esses dois já foram regularizados pelo Hercílio Luz no BID da CBF os atletas já estão à disposição do Colorado mas ainda não foram anunciados tá bom já aparece no BID mas não foram anunciados ainda é que um pouco o Hercílio vai fazer igual a Chapecoense anuncia um pacotão aí quando tudo estiver regularizado pois é além da dupla regularizada já treinam e aguardam registro no BID o zagueiro Maílson de 36 anos esse que a gente falou ainda há pouco vindo da ferroviária de Araraquara esse aí o técnico Alexandre Lopes conhece bem a indicação dele o zagueirão de confiança foi jogador dele lá na ferroviária e o atacante Vinícius Balotelli de 26 anos que estava no Uberlândia então assim como o Jonathan o experiente defensor também chegou ao clube no último domingo então o Hercílio Luz estreia repito diante do Cianorte no dia 27 ou 28 fora de casa lá no norte do Paraná longe pra caramba estaremos lá transmitindo é a gente vai lá claro transmitir o jogo agora a CBF nesse ano mesmo anunciou a série os jogos da série A a tabela da série A detalhada né com local de jogo horário e tal nove dias antes de começar a competição a série B a série D aliás aí essa série D vai começar no dia 27 hoje dia 9 a gente não sabe ainda se vai ser dia 27 ou dia 28 e em que horário o jogo do Hercílio pois é e a série B do campeonato brasileiro que também vai começar a final do mês não tem ainda a tabela detalhada também não tem a tabela detalhada e me parece que na série A só tem até as nove primeiras rodadas até a nona rodada só até a nona aí você imagina a série C e a série D aí fica só naquela tal dia ou tal dia né vou anunciar na semana da competição eu acho né que coisa né essa é a nossa CBF viu CBF Confederação Brasileira de Futbol aí eu te pergunto e a logística daí da imprensa dos times como é que o clube vai se preparar a planilha de treinamentos tudo isso tem que ser feito com a reserva reserva geotese aquela coisa toda né complicado dezenove e dez então vamos ao intervalo a gente já volta com o terceiro bloco Acompanhe toda terça-feira a partir das sete e meia da noite pela Rádio Tubá a transmissão da missa da paróquia Nossa Senhora de Fátima do bairro Maitá Oferecimento Lavanderia Água Azul o Antônio Burigu Corbetta número cento e trinta e um Vila Moem em Tubarão Plazérico você conhece você confia apoio Clube do Evangelizador seja você também um evangelizador através dos meios de comunicação da Diocese de Tubarão faça parte do Clube do Evangelizador telefone para 3626-4633 ou envie um e-mail para clube do evangelizador arroba radiotubar.com.br quem ajuda na evangelização tem mérito de evangelizador tudo que procura vai encontrar no e-commerce da Adelino pode apostar o que eu quero o que eu preciso na palma da mão com a Adelino online digital segurança e com pontos sem sair do que tal online vem na meca possibilidade preço baixo sem sair do lugar vem para as lojas Adelino .com.br A MVS Corretora de Seguros está no mercado há mais de 20 anos e possui os mais variados produtos e serviços para atender você sua família e sua empresa trazendo sempre mais segurança e tranquilidade para o seu dia a dia entre em contato conosco e solicite o seu orçamento pelo telefone 0 operadora 48 3248 1222 ou acesse nosso site mvsseguros.com.br MVS Seguros porque sua segurança começa aqui para a brisa quebrou ou trincou o BIT trocou para o seu carro ou seu caminhão para a brisa com os melhores preços da região faça uma cotação que a instalação do para a brisa é gratuita isso mesmo apenas quem tem 45 anos de história e tradição faz isso por você vem pro BIT Avenida Patrício Lima uma etapa de cima em Tubarão Fone 3628-0860 Comece hoje mesmo a estudar na Exucre UniaSelv e escolha entre as mais de 190 opções de cursos com tutor exclusivo por turma matricule-se já e garanta sua primeira mensalidade gratuita e 60% de desconto até o final da sua graduação nos chame no WhatsApp 991-39-6569 Exucre UniaSelv O Movimento Nacional pela Vacinação não para agora é contra a gripe idosos gestantes crianças e demais grupos prioritários procurem uma unidade básica de saúde com a caderneta de vacinação ou documento com foto em mãos a vacina contra a gripe reduz o risco de internações pela doença informe-se sobre os grupos prioritários em gov.br barra vacinação contra a gripe eu digo sim a vacina Ministério da Saúde Brasil União e Reconstrução Governo Federal A bola não para de rolar na Tuba FM 104.9 neste sábado seis e meia da tarde estreia do Tigre na Série A do Brasileirão 2024 você curte aqui na Tuba Criciúma e Juventude e domingo a partir das duas da tarde campeonato municipal de treze de maio as emoções de União Vargedo e treze de maio você acompanha as emoções do futebol na Tuba FM 104.9 YouTube Facebook e aplicativos Tuba mais forte também no esporte dezenove horas e catorze minutos presidente do Vasco Pedrinho disse que não concorda em quase nada com o contrato da SAF com o clube ele afirmou que se sente fragilizado contratualmente para expor o que gostaria de falar mas que assume uma postura de cobrança internamente com a 777 o presidente do Vasco disse que não é impedido de entrar no CT Moacir Barbosa mas destaca que não foi chamado para participar do planejamento do futebol ele lamentou não participar das decisões do futebol e afirmou novamente que gostaria de ser mais ativo junto a SAF o problema da SAF é o seguinte a SAF vem com um dinheirinho aí pega um clube que tem uma história gigantesca não é só o Vasco são várias vários clubes aí que a SAF vem e comprou essa parte do departamento de futebol e aí muitas muitas vezes se esquece de toda a tradição do clube de tudo que foi construído até ali com muito sacrifício o Vasco é um clube centenário aqui o próprio Ercine Luz aqui em Tubarão é um clube centenário então tem que haver respeito por parte da SAF com essa história construída não é só chegar com dinheiro agora o clube é meu agora eu que vou fazer assim vai ser assim o assado e pronto eu acho que a diretoria no caso aqui do Vasco o Pedrinho que é um ídolo foi jogador acabou de ser eleito assumiu agora há pouco tempo assumiu há pouco tempo mas ele não participou das negociações e não vai participar não vai ter voz para a SAF negociações porque tinha sido feita já antes dele chegar agora a SAF monta monta um time para botar no campeonato mas não o presidente o presidente do clube não é convidado para participar das decisões então daqui um pouco coloca o Vasco novamente no fundo do poço que esse ano já escapou por 15 minutos de cair para a série para a série B do brasileiro e aí a torcida vai cobrar de quem? do presidente né só que o contrato que o Vasco assinou com a SAF praticamente extingua a participação do presidente do clube nas decisões então isso é lamentável eu acho que esses clubes aí com muita tradição com muita história e clubes centenários precisam ser mais respeitados inclusive pelas próprias SAF concordo concorda? assina embaixo assina embaixo então tá bom olha aí em nove de abril de dois mil e seis o Paraná Clube Paraná Clube conquistou o último título dos que estão na prateleira depois de nove anos de domínio da dupla atletiva a equipe tricolor garantiu o título estadual no empate com o ADAP de Campo Morão no estádio do Pinheirão lotado em Curitiba aliás vou abrir um parênteses aqui a Federação Paranaense de Futebol construiu um estádio lá o Pinheirão até a seleção brasileira jogou lá contra a seleção da Argentina no jogo que nós transmitimos aqui pela Rádio Tubar e esse Pinheirão era pra ser o top né o melhor estádio aí do sul do Brasil tá abandonado jogado as traças completamente abandonado uma pena gastaram uma fortuna deixaram o estádio em condições de jogo inclusive repito a seleção brasileira jogou lá jogou lá e hoje esse estádio nem não aparece nem no mapa dos estádios então é lamentável o Pinheirão é basicamente aqui no Rio Grande do Sul o estádio monumental olímpico mas o Olímpico teve uma empresa que comprou enfim pode demolir mas está lá também abandonado não tem nem comparação uma coisa é o Olímpico o Grêmio vendeu isso e construiu a arena do Grêmio ali a empresa construiu a arena do Grêmio o Paranaclub o Pinheirão é municipal né é estadual eu acho acho que é estadual está lá deixaram em condições inclusive de uso mas depois abandonaram então hoje o Pinheirão não se fala mais bom mas eu digo assim ó ainda soube o Paranaclub que foi campeão lá pela última vez no jogo de ida em Maringá o Paraná já tinha vencido a Associação Esportiva Atlética do Paraná por 3 a 0 na volta Marcelinho de Falta fez o gol do título após 10 anos longe da elite do futebol brasileiro o Tricolor voltou a Série A em 2017 mas viu uma crise sem precedentes na sequência foram 3 rebaixamentos em 4 anos que levaram o Paranaclub da Série A para a Série D do Campeonato Brasileiro em 2022 o clube também foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paranaense o Tricolor iniciou a pré-temporada para 2024 no dia 21 de março a estreia na divisão de acesso será contra o Nacional do Paraná no dia 4 de maio sábado às 16 horas na Vila Capanema eu conheço bem a história do Paranaclube porque quando eu morava em Curitiba eu era sócio do Pinheiros Pinheiros que tinha lá um quadro social interessante no futebol não era forte não mas em termos de sede social ninguém batia o Pinheiros lá em Curitiba foi feito uma fusão lá né Pinheiros e quem? foi feito com o Colorado que era o dono da Vila Capanema e tinha também uma sede social lá e tal fizeram qual o time surgiu? o resultado dessa fusão qual foi? foi um clube riquíssimo muito dinheiro tinha esse clube tanto é que na primeira temporada já o Rubens Minelli que era o bambambam da época como treinador foi contratado só que o Paraná entrou em decadência 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 durou um tempo lá hoje eu vou te contar um negócio está na segunda divisão do Paranaense não está nem na série D do Brasileiro não é o tem uma história também assim bem interessante só que deu em nada estão querendo fazer uma associação dos clubes sem divisão no futebol brasileiro nessa associação Paraná Clube Luverdense Santa Cruz Portuguesa de Desportos Joinville aqui de Santa Catarina e tem um outro clube para fazer um campeonato para fazer um campeonato está certo seria interessante depois da D vem qual? vem a E né? hã? seria a série E? a série E mas aí a CBF não tem a série E né? é mas eles querem levar isso adiante viu? pode ser acho que já cabe semana que vem os primeiros contatos serão feitos acho que já cabe isso aí também uma série E aqui no Brasil o 19 e 20 e jogos de hoje aí já quer ir para casa? claro para o Bar do Miguel? que Bar do Miguel rapaz vou para casa descansar vai lá jogos de hoje vamos lá então Copa Libertadores da América a bola está rolando 17 minutos para estudiantes e De Strong 0 a 0 o Grêmio está perdendo na arena viu? 20 minutos de bola rolando para Grêmio 0 Uchapato ou Uchapato 1 9 horas 21 horas como é conhecido tem Fluminense Colo Colo tem Libertai Deportivo Táxera 11 da noite horário de Brasília tem Júnior Barranquilla e Universitário na Sul-Americana 20 minutos de bola rolando para Argentinos Júnior e Racem 0 a 0 20 minutos de bola rolando Corinthians e Nacional do Paraguai 0 a 0 às 9 horário de Brasília Boca Juniors e Esportivo Trinidense 9 e meia Danúbio e Esportivo Ameliano também 9 e meia Atlético Paranaense e Raios Juliano na Copa Nordeste agora às 8 tem CRB e Botafogo da Paraíba e no Maraense bola rola daqui a 10 minutos para Sampaio Correia e Imperatriz vou passar o resultado aqui Paulo da Champions League tivemos duas partidas na tarde de hoje Arsenal e Bayern de Munique empatarem 2 a 2 e o todo poderoso Real Madrid venceu o Manchester o Manchester City pelo não venceu não né empatou 3 a 3 achei que tinha vencido o time do Guardiola mas o placar foi Real Madrid e Manchester City 3 a 3 na Champions League fechou até amanhã acabou que pena né tão rápido né é mas já são 19 horas e 23 minutos é o Antônio Manuel lá de Criciúma tá ligado aqui no Show de Bola o Gilmar Mendes também Ederleizim da Silveira aquele abraço deixa eu ver quem mais tá com a gente aqui o Marcelo da comunicação da Prefeitura de Tubarão também está ligado um abraço pra todo mundo obrigado aí pelo carinho da audiência e amanhã quarta-feira até mais 18h30 a gente volta com mais um Show de Bola lembrando que vem aí a Santa Missa direto da Igreja Nossa Senhora de Fátima de Humaitá isso tchau galera um abraço tchau você ouviu o Show de Bola continue acompanhando a programação da Rádio Tubar sempre junto de você primeiro lugar